A experiência de jogar o Mundial na Polônia foi muito importante para cada um do time, que ajudou a gente a treinar um pouquinho mais profissional e melhorar nosso jogo, chegando agora no Brasil muito mais forte. O nosso time já tem uma base de quatro jogadores que joga junto há mais de um ano, e teve a entrada do Nine agora, e eles estão se adaptando muito bem na equipe, caiu feito uma luva, está um time completo agora muito bom. A expectativa da nossa Line essa season está bem diferente da última, porque a gente estava planejando, fez um planejamento só para ir para o Mundial, e nessa a gente quer levantar o caneco, então pode esperar que a gente vai fazer de tudo para levantar o caneco. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, mais de um ano aí de Rumble 6, todo mundo que manda mensagem quando a gente ganha, perde, acho que a gente está aqui hoje, é graças a vocês, e obrigado. Aqui é o Tizão, da Black Dragon e Domingão vão dar um pau nesses trouxão, achou ruim, pega nóis!